Oi, oi minha gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje é o Willys, veio aqui numa cidade vizinha. A gente veio à procura de um celular pra ele. Porque aqui tem mais a opção de loja, né? Viu algum modelo que ele se interesse, porque lá na pratinha mesmo a gente viu e ele não gostou de alguns modelos. Então, a gente veio aqui pra poder dar uma olhada melhor. Aí a gente tá andando aqui na rua, ele vai colocar a máscara agora pra gente poder entrar nas lojas. E eu vou ver também se eu compro algumas coisas pra mim que eu tô precisando também. E é isso, já vai deixando o like, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha esse vídeo e bora pro vídeo. A gente andou em umas lojas aqui, aí entramos no magazine. O Willys é a pessoa mais rápida do mundo pra escolher um celular. O primeiro que ele viu, ele falou, não, não, isso aí dá certo, isso aí dá certo. Pronto, já resolvemos. A mulher tá só terminando de cadastrar aqui. E estamos aqui sentados. Esperando. A mulher foi ali cadastrar. É um Samsung, né? É um Samsung, acho que é um 02, uma coisa assim. Mas é muito bonito o celular. Aí a gente tá só esperando aqui pra pagar e terminar. Gente, já saiu da loja. Deu certo aqui o celular. Aí passei ali numa lojinha vizinha, comprei algumas minhas biseterias, ó. Mas as lojas aqui não tá podendo nem entrar, gente. Imagina gravar. É por isso que eu não consegui gravar pra vocês. Mas chega em casa e eu mostro. Aí a gente tá aqui no chão. Pedi um, compramos aqui na lanchonete aqui do lado. Salgado. A gente vai comer agora. Porque também não tá podendo entrar nas lanchonetes. Quando a pandemia. Aí a gente vai comer um pouquinho. Ele tá aqui numa papelaria. Comprando lápis. De pintar. Porque a gente tá nessa vibe agora. Só que aí eu tenho encontrado giz. Giz giz cera. Aí a gente tá melhor. Acha o melhor lápis, ó. Tem aqui uns da Fábio Castel. Então, deixa eu ver esse pequenininho. Você pegou? R$3,90 esse pequenininho. Mas não quebra fácil, não. Porque nós quebramos o giz tudo. E eu peguei essa bolsinha aqui pra guardar. Aquela é R$7,50. É. Eu achei melhor esse aqui, ó. Que ele tem as cores da pele. E tem o resto das cores também. Né? Aí tem várias opções aqui. Aí vai levar esse mesmo. Que tem a cor da pele. Esse aqui é diferente. Porque ele tem uma caneta, uma borracha, um apontador. E um lápis grafite. O outro. Esse aí é porque tem a cor da pele. Porque é pra nós pintar as coisas. A gente não achou. A gente não achou os livrinhos. Aí deixa eu explicar pra vocês. É porque eu fui no mercadinho. Né? Lá perto da minha casa. Aí eu comprei o livrinho. Veio com vários negócios de pintar. E com giz de cera. Eu e o Mili ficou, ó. Altas horas pintando. Aí ele tinha falado assim. Não, coisa de giz de cera não é bom. É bom com fábrica de cera. Eu falei, é, então. Próxima vez tu vai comprar a fábrica de cera pra gente pintar. Aí a gente achou, gente. Mas é, tipo assim. Muito bom. Distrai muito a cabeça. Ainda mais pra mim. Que nessa gravidez eu tô muito ansiosa. Então, pra mim sair um pouco do celular. Fica distraindo minha cabeça. Ficar pintando. Sério. É muito bom mesmo. Aí a gente tá vendo agora só pra comprar. Os livrinhos que já vem com os desenhos de pintar. E aqueles bem... A gente gosta daqueles bem detalhados, sabe? Que tem muitos detalhes, muita coisinha. Aí lá não tinha. Aí agora a gente tá aqui na principal. Vamos ali ver se a gente coloca película. E... E a capinha. No celular do Iris. Eu vou até colocar uma película no meu também. Porque o meu celular tá sempre na loja. Gente, de R$1,99. Ó. Tem um cantão de coisa. Olha só. Aí tem também... Forma. Forma. De gelo. Tem uns pote, ó. Tá vendo? Uns de cheirinha. Ó o pano de café. Forma. Põe. Tem que ser preto aqui, ó. Mas tem que ser preto ou branco? Acho que ali atrás tem branco, ó. Tem. Pega aí um branco. Aqui, ó. Os minhas limpadinhas. Aí aqui tem. O gris está ganhado no estalher. Aqui. Tem que ser o rosa ou azul. Não me segue. Tem um montão de coisa aqui, ó, gente. Aqueles negocinhos de fazer pastel. No caso aqui é a parte de R$1,99, né? As coisas. Aí tem coisas que são outros preços. Mas, ó. Tem um monte de coisa. Aqui é o negócio de fazer pastel, ó. Bico de confeiteiro. R$15,00. Que demais! Ó. Os brinquedos. Deixa eu passar aqui. Ó. Tem essas forminhas aqui, ó. Cadê, gente? Porque eu tô cheia de coisa com medo de derrubar as coisas. Ó. É dar pra fazer empadinha também. Mas ficou modelo incerto. Ó. Ó de coxinha. Pra fazer hoje. Na nossa coxinha tem brinquedo também. Olha só. Montão de brinquedo. Tanto pra homem quanto pra mulher. Olha aqui, Luiz. Tipo, os ovos. Em cima da geladeira. Em cima da geladeira. Falei dentro, foi? É. Em cima da geladeira. Falei errado. É. Vou pegar aqui os modelinhos dos ovos. Aqui tem mais brinquedo. Ó, gente. Isso aqui vem cinco peças. R$6,00, ó. Bolinha de gude. R$5,00. Só aqui. Não sei o que? Bolinha de gude. Isso. Dominó. Isso aí é os negócios da outra loja. Que eu queria ficar com ela maior. Tá ali. Eu pus no chão a ceixinha. Ó. Fiquei tudo jogo, ó. Joguinho. Eu te mostrei agora. O bolo. Uhum. A gente já saiu nela da loja. Comprei algumas coisas. Tem a casa eu mostro pra vocês. E passamos em outra loja. Comprei algumas coisas do chá. Aí eu vou mostrar também. Era um bolinho, né? Era um bolinho. Aí a gente parou agora aqui pra almoçar. Vim aqui na churrascaria. Mostrar pra vocês. Olha só, gente. O meu, como eu não tô conseguindo comer arroz e feijão, né? Coloquei macarrão. Coloquei um pouquinho de feijão tropeiro. Porque não é aquele feijão em caldo, né? Maionese, farofa e vinagrete. Aí o prato do Iris também tá ali. Ele colocou arroz, feijão. Tem quase as mesmas coisas. Aí aqui, ó. Vem um churrasquinho misto. Vem o dele e o meu, ó. Vem carne de boi, carne de porco, frango e linguiça. Ó. Tá vendo? Os dois. E ainda tem mistura lá. Quem quiser colocar. O Iris colocou aqui. Acho que é carne cozida, não é? Uhum. Acho que é carne cozida. Aí a gente pediu um suco de laranja. Mas daqui a pouco vai trazer. Ali tá as coisas que a gente comprou. Ó. Comi aqui um churrasquinho. Agora a gente vai almoçar um pouquinho. Terminamos aqui de almoçar. Aí. Estou tomando aqueles quentes de laranja. O Iris foi ali no banheiro. Aí com as coisas que a gente comprou tá tudo aqui. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu falei pra vocês, né? E nesse vídeo eu já tô falando, né? Que eu irei fazer, sim, chá revelação. Porém. Eu não sei como é que vai ser ainda. Porque eu tinha programado, né? Pra convidar só a família. E fazer tudo direitinho. Todo mundo usando máscara. Com álcool em gel. Tudo direitinho. Parará. Só que, gente, eu não sei. Porque algumas cidades aqui vizinhas estão entrando no lockdown. Aí eu não sei se aqui na cidade vai entrar no lockdown também. Então, assim. Eu já tô começando a organizar as coisas já. E não sei como é que eu vou fazer, sabe? Se entrar no lockdown não vai poder fazer, né? Com as pessoas. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir. Acho que se eu for colocar só é. Minha mãe, Silveto, os pais do Iris e tal. E vou fazer depois as sacolinhas com tudo que tem no chá, né? E mandar pras pessoas que eu ia convidar. Então, eu não sei ainda. Não posso dizer a vocês como vai ser. Porque eu não sei. Mas eu tô organizando tudo, tá? Pra fazer tudo direitinho. Com decoração. Tudo que meu baby tem direito, né? E tô organizando, programando e tal. Aí aqui eu já comprei algumas coisas que eu tenho em casa. Eu mostro pra vocês. Porque a maioria das coisas, gente. O que der pra mim ir fazendo, eu quero fazer, sabe? Eu gosto muito de mexer com essas coisas. Aí tem algumas coisas que eu já tô comprando, mandando fazer e pronto. E outras coisas eu quero ficar fazendo em casa mesmo. Aí é isso. Aí eu não... Quando vai ser? Eu também não sei a data ainda. Porque eu tô esperando isso, né? Pra poder resolver. Mas aguardem que não vai demorar muito. O exame eu não fiz ainda. O exame eu quero fazer uma semana antes do chá. Tipo assim. Por exemplo. Marquei o chá pra sábado. Aí na segunda eu faço o exame, entendeu? Pra poder receber já pertinho do chá. Porque eu não quero ficar muito tempo com o resultado. Senão eu fico numa curiosidade. Não dá certo. Então eu quero fazer assim. Aí depois que eu fizer a ultrassom agora, que eu vou saber tudo. Então eu vou e marco a visão. A sexagem pra saber. A gente chegou em casa, né? Aí vi... Guardar algumas coisas. Aqui vamos levar o presente do Wildrian. Que a gente comprou. Vamos levar logo lá pra ele. Aí... Gente, as coisas tá... A gente chegou, botei tudo ali na sala, né? Porque antes a gente usar, a gente pegar e tudo. Vamos passar álcool em tudo. E a gente vai levar lá o presente. Eu vou gravar a reação dele pra vocês. Gente, já chegamos aqui na minha sogra. Tá aqui o Wildrian. A cara de safadinha. Pronto pra receber os presentes, né? Chega assim e eu já... Logo tenho a mãozinha pra frente. Ui, deixa ele abrir aí. A gente tinha prometido pra dar o presente pra ele. Só que aí, né? Atrasou, né? O Wildrian, mas tá valendo, não tá? Não, tá bonita? Tá bonita? Rasga o saco. Ih, não tô rasgando, não. O que? Rasguei. Acabou, já sou esse. Uou, que saco. E aí, o boiadeiro, Adri. Abreto, nós vejo os outros. É só o cavalo. Que delícia. É, bora brincar, Lu. Deixa eu ver os outros ali, ó. Põe os outros aqui pra nós ver. Ele dá conta de abrir, senão não ganha, não. Esse aqui, ele é um trator, é? Um trator de perretia. É. E ele tem um negócio aqui, Udra. Você viu, ó. Que dá pra carregar os outros. Esse aqui é chique, né? É. Aí é só o cavalo. A gente vai abrir, eu abro. Ixa. É, isso que é a bote quebra. Já tô quebrando o trem chegando. Ui, ele já acabou de quebrar. Encaixa assim, ó, atrás, né? Não, é só o cavalo, né? É, só tinha o cavalo. Esse aqui é o melhor deles. É o trator de, tá bom. Um montão de cavalo. Ó, bota ali pra nós ver. O quê? Tá onde? Ou você não quer os cavalo? Pra dar pros outros. Caminhazinho, por exemplo. Ah, eu não conheço. Bonito, né? Parece nada. Tô no chão. Não. E o outro ali também, ó. Que carretinha aqui. Não sei. Tu tinha cavalo, né, neném? Não tinha vaca, não. Esse é o melhor, né, Udra? É, né? Pra pôr terra ali. Atrás, pôr terra. Ah, manda. Anda, as rodas. Roda essa, porque tá travado. Ah, não sei, não. Não conheço. Fala que eu fui. Os cavalo. Felicinho. Deixa eu ver se tá sucedido. É um coisa disso aqui. Eu acho que é. Três sosseguinhos. Ah, eu tenho que cortar, então. Não, eu não sei, mamãe. Luiz agora vai fazer um bolo. Do nada, ele é o dia de fazer um bolo. É de que? É de fubá cremoso. Está aqui preparado. Não, ele é só de fubá cremoso, é porque eu faço e fica cremoso. É porque eu vi a receita aqui, que o nome era bolo cremoso. Ele disse que é só de fubá, porque cremoso é porque ele que vai fazer e vai ficar cremoso. Vamos ver se esse bolo vai ficar cremoso. Quero, quero cremosidade nesse bolo. Eu quero ver. Tá aqui todos os ingredientes, né? O Master Chef vai fazer pra vocês, mas ele não vai falar os ingredientes. Então eu vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes e a quantidade que vai nesse bolo, né, meu bem? É, é de cabeça, não tem certo, não. É de cabeça não, porque o livro não tá aí. Eu tô do céu. Olha, eu vou mostrar seu segredo, viu? Tá ali tudo anotado. Tudo esse noificador, ó. Leite. Aí os ovinhos. Ovo de codorna. Não, vai não. Não tem nada de codorna aqui, não. O outro tá gritando. O outro tá gritando. O outro tá gritando. O outro tá gritando. É que é isso? Ele tá no cavalo ainda? Não. Vamos lá. Cuidado pra você não ligar aqui, senha, tanto. Queridinho. Tanto a... Só um pouquinho de açúcar. Já tem a medida certa aí? Você já mediu antes, né? Dois copinhos de açúcar? Duas xícaras? Dois copos de açúcar. Dois copos. Não, mas é que vai atuar uma xícara, né? Tem que olhar ali. Verdade, né? Vai sair de tudo. Senha de cabeça, né? Cabeça. Tô vendo que é de cabeça aqui, ó. A cabeça dele, a receita aqui. Um prato de queijo ralado. Vou pegar o queijo, né? Porque eu lavei ontem. Já lavei a mão ontem, então tá. Tô passando com a mão. Sua mão foi tão lavada hoje, tanto álcool que... Ué, eu fico pensando... Pra que que rala o queijo, né? Engraçado, né? Por quê? Ué, não vai bater no modificador? É mesmo o treino. Bate igual assim. Acho que ficou pesado, né? Mas seu pai, quando faz os bolinhos, ele põe uns pedaços. Isso aí é bom. Bate de uma vez. Ele é ótimo. Vamos ver como é que vai ficar o movimento aqui. Ó, tem fogo. Ele bate até a sua mão, põe aí dentro. Vai, mãe. Tá pegando fogo, eu tranquei. Por que tá pegando fogo? Não pode deixar encostar. Quatro colheres, Luiz? Segredos. Hã? Segredos. Ah, tá. Oito colheres de fubá. Eu nunca peguei o outro fubá. Oito. É nove. Nove. Nunca comi, não. Fubá, ele parece com o quê? É milho ou o quê? O que é que é o negócio de fazer a fubá? É o milho moído mesmo, mano. Uma colherzinha de fermento. Podia ser na própria tampinha. É, tem a medida certa. Não, não é desse jeito de colher. E aqui também tem na tampinha. Tá aqui, já colocou, untou a forma com óleo. Né, agora vou só botar no forninho agora pra gente ver como é que vai ficar esse bolo. Tá pronto o bolinho, né? Ali um rato chegou ali, ó. O Willis foi provar o bolo, vê se tava bom. E peguei uma parte ali. Vou pegar esse pedaço aqui, né, gente? Porque já é o pedaço que eu vou comer. Ó. Tá aqui. A cremosidade desse bolo que ele fala é porque aqui em cima, né, ó. Tá vendo? Fica tipo queijo. E embaixo o bolo, ó. Mas cheiroso tá muito, gente. Olha isso aqui. Vou provar. Vou ver se eu aprovo esse bolo. Tá bom, mas ficou bom. Tá. Então tá bom. Se eu ficar ruim, eu vou falar que ficou bom. Já provei aqui o bolo. Ficou bom. Nunca tinha comido o bolo de subá. Muito bom, ó. Muito cremoso mesmo. Cafézinho com leite. Muito bom. Gente, deixa eu mostrar as coisas pra vocês agora. Uma tauba, né, a gente comprou uma tauba de cortar carne. As forminhas da empadinha. Esse aqui que é pra fazer várias coisas. O omelete, bater clara de ovo pra colocar no bolo, ó. Esse aqui foi 5 reais. As forminhas foi 5. Não lembro quanto foi essa tauba de cortar carne, gente. Aí aqui comprei, né, os lábios, como vocês viram lá, ó. Aí eu coloquei tudo aqui dentro dessa bolsinha. Depois eu vou pegar os livrinhos. E na loja de bijoutes... Assim, aí nessa loja aqui também, a gente comprou um tapete pro banheiro que tá lá no bolo. Depois eu mostro pra vocês. Comprei aquele negocinho da pia. De colocar detergente, a esponja, essas coisinhas assim, branco. E isso aqui eu me lembro, gente. Foi só isso. Mas se eu lembrar de outra coisa... Outro vídeo eu mostro pra vocês. Mas acho que foi só isso que eu peguei lá. E na de bijuteria, ó. Comprei essas presilhinhas aqui pra minha mãe. Foi 8 reais. Comprei esse colazinho pra minha sogra. Ó. Vou boletinho. Foi 12 reais. Ui. Enganchou aqui, gente. Calma. Comprei esses brincos aqui pra mim, ó. Ele vem 3 desse modelo aqui, que eu tô usando, inclusive, um desse. E vem 3 dessas argolas aqui, ó. Uma pequena, média, grande. E comprei também, ó. Essa tornozeleira aqui. Que eu já estou usando, inclusive, ó. Ela vem com a estrelinha e um pigentinho. Foi isso, gente. Que a gente comprou lá. E o salado Willis, né? Que o salado Willis, ele levou pro trabalho. Então, depois eu vou lá te mostrar pra vocês também. A gente chegou em casa, né? Ontem à noite. Aí, a gente arrumou tudo. As coisas. Eu gravei pra vocês tudo que a gente tinha comprado. Porém, eu não sei o que foi que aconteceu. Mas, sei lá, sumiu. Não sei o que vai acontecer, gente. Aí, hoje, no dia seguinte, né? Tô gravando pra vocês. Eu falei que ia mostrar as coisas do chá. Revelação. Mas eu não posso mostrar, porque tem as cores do chá. Então, só posso mostrar esse aqui, que é transparente. Que eu comprei os vidrinhos, ó. Pra fazer o álcool em gel. Mandei fazer o adesivo, né? Pra colocar aqui. Comprei uns vacinhos, uns negocinhos pra enfeitar aqui também. Pra mim mesma fazer em casa. Vou comprar o álcool pra ir enchendo aqui tudo. Mas só os vidrinhos mesmo. Do álcool em gel. Como eu já expliquei pra vocês, né? Não posso falar ainda como vai ser, porque eu não sei. Ainda está tudo no papel ainda. Tô tudo organizando tudo. Tudo direitinho, tá bom? E, gente... Outra coisa que eu vou falar pra vocês também. É, como eu falei. Porque eu falei que o que eu lembrasse... Eu ia mostrar depois. Porque eu gravei o vídeo e eu não lembro assim na minha cabeça agora o que foi realmente que a gente comprou. Mas aí, em outro vídeo eu vou mostrando pra vocês. Perdoem. Mas é isso, gente. O vídeo foi esse, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta e comenta, compartilha. Se inscreve aí no canal se você não for inscrito ainda. Me segue lá no Instagram também que eu vou deixar passando aqui na tela. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Ai, vou mostrar minha unha pra vocês, gente. Porque eu sempre tive unha grande. Aí... Lá vem com minhas histórias. Aí eu fui fazer uma vez unha porti... Não se chama portiça? Ou é postiça? Portiça. É uma coisa assim. Enfim, eu chamo portiça. Porque eu tenho um sotaque do tiça. Mas tem gente que fala chiã. Aí eu fui colocar essa unha. E a cola que a manicure usou... Nunca mais minha unha cresceu. Então, por isso que nos meus vídeos anteriores, vocês me veem que a unha é bem grande, mas era de gel. Porque eu fazia unha de gel. Então, eu sempre tive unha grande. E agora... Olha como é que tá minha unha nessa gravidez, gente. Minha unha não crescia mais. Eu tô boba. Minha unha tá crescendo. Postei lá no Instagram. Muita gente falou que era por causa das vitaminas. Que eu tava tomando, né? Não tem muito ferro e tal. Mas eu tô adorando. E elas tão fortes, ó. Que até agora não quebraram. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.